Fala Zé, meu irmão! Esse é especial pra você, ó! Você perguntou o que eu dava pra minhas taiobas? A minha taioba, não dou nada! Ela é cultivada em aquaponia, aquaponia! Olha aí! A qualidade da taioba! É isso aí! Hoje terá, o cardápio hoje é taioba com filézinho de tilápia! Então é isso, ó! A coponia! Qualidade de verdura! Verdura com qualidade! É isso! Vamos então agora em busca da astilatra pro almoço! O cardápio de hoje! Não precisa muito, não! A qualidade! Essa é menos de um quilo, tem maior! Uma pequenininha aqui que já deve ser filhote Essa eu vou pegar a grande e vou deixar a pequena pra continuar crescendo Opa! Eu queria cinco! Nessa já vem três uma vez só Vai ficar essas três aí Vai, as duas, tá lá cinco Maravilha de peixe! Vou tentar falar pro Felipe Ô Felipe, quer me mandar? Vem pegar seu amigo lá É isso aí É isso aí Falou, pessoal! É isso aí! Flor chega Pimenta doce Pimenta doce É muito boa É muito gostosa E aqui a qualidade do artelã Valeu! Abraço! Eu recomendo A coponia no fundo de quintal É isso aí É isso aí